Bem, para eu falar sobre o anarquismo, primeiro, dentro da anarquia nós temos um problema grande assim, toda pessoa que é anarquista, ela quer a ausência do governo, ela quer que pessoas não tomem conta da sua vida, diante desse fato, a primeira forma que eu consigo enxergar que o anarquismo existe em sociedade é quando as pessoas buscam o seu autoconhecimento, sem autoconhecimento, sem essa base de você se conhecer, saber o que você é e o que você quer, é impossível uma anarquia existir, você vai precisar do professor, vai precisar do pai, vai precisar do padre, do político, você vai precisar de todas essas bases te erguendo, completando carências, completando o que já é triste, você não é completo para si mesmo, você vai buscar coisas externas e eles vão te dar, no mercado, na blusa, no Chaplin, vendido como algo alternativo, no Che Guevara, com uma boininha do Mickey Mouse, vai se encontrar contra a cultura, a resistência, a anarquia sendo vendida como um pacote, o qual você perde todo o ideal dela. É isso que eu tenho para dizer.